Se fica olhando para o veículo tentando encontrar algum detalhe, mas não encontra, porque os veículos aqui na Bari Semi Novos são simplesmente maravilhosos! Vale a pena você vir para cá! A Bari Semi Novos está nas esquinas da Itajaí com o Abdomatista e tem para você a maior variedade em estoque no pátio com a melhor negociação. Quer um carro de procedência garantida? Quer a melhor qualidade? Então vem para a Bari Semi Novos! Olha só a primeira oferta! E tem para você, aqui na Bari Semi Novos, este Citroën C3 Aircross, o ano de 2017 é completasso por R$ 52.900, apenas R$ 52.900! Agora olha só este Figate Palio, é um Atrativ 1.0, o ano de 2017 por R$ 35.900, apenas R$ 35.900! Agora olha só que coisa linda, esta Figate Strada Working é uma 1.4 2017 por R$ 42.900, apenas R$ 42.900, apenas R$ 42.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos! Mais uma super oferta! Golf DS 1.0, este é turbo! Completaço! O ano de 2017 por R$ 64.900, apenas R$ 64.900! Agora olha só que coisa linda, este Nissan Sentra SL 2.0, o ano dele é 2017, este é câmbio CVT, barcos em couro, teto solar por R$ 88.900, eu disse! Apenas R$ 88.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos! Porque aqui na Bari Semi Novos tem as melhores ofertas esperando por você! Mais uma super oferta! Figate Moblike 1.0 2017, este por apenas R$ 33.900! Eu disse só R$ 33.900! Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Chevrolet Onix 1.0, é um Joy 2018 por R$ 36.900! Apenas R$ 36.900! Você pode até ficar olhando porque está bonito, vale a pena! Aqui na Bari Semi Novos tem as melhores ofertas esperando por você! E aí